Esse mantra é um mantra em homenagem ao tema de hoje. O tema de hoje é o caos e o cosmos, primeira palestra dentro do ciclo A Índia Como Ela É. Uma nova aventura de Tiago Namastê no mundo da sociologia. Esse ano nós teremos um ano mais de ciências humanas, caos e cosmos. E aí aqui a gente vai ter uma pergunta importante, se isso está ligado ou se isso tem um verso. E o nosso ciclo é Índia Como Ela É. Eu não sei se ficou minimamente claro o porquê desse título, mas isso era na intenção pelo menos de ser uma referência à vida como ela é do Nelson Rodrigues. E fechar os olhos, ficar numa postura confortável e observe o efeito do som no seu sistema. E aí O N 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 Dung, dung Durge, Durge, Durge Jaya Jaya Maa Durge, Durge, Durge Jaya Jaya Maa Durge, 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 Durge Jaya Jaya Maa Kalika Palli Nima Jagadur Dalini Maa Kalika Palli Nima Jaga Dordalini Mã Devi Jaya 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 Mã Devi Jaya 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 Mã Doorghe 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 Jaya Jaya Mã Devi Doorghe Jaya Jaya Mã Então, hoje a gente começa o nosso momento de abertura do caos, invocando uma energia bastante poderosa na cultura védica, a figura de Durga, que a gente vai conversar um pouco mais para frente. Antes disso, eu queria dar um panorama para o que vai acontecer aqui hoje, para no meio do caminho vocês saberem que a gente vai sobreviver até o final. Depois do caos. Então, isso daqui, depois eu posso mandar para vocês primeiro, também já está fácil. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre caos e cosmos na cultura grego e na cultura moderna. Quem são esses termos? Por que faz sentido a gente falar que uma coisa está caótica? E por que o caótico tem o significado que ele tem? O segundo é entender por que o caos faz sentido dentro da ontologia ocidental. Ou seja, o caos é caótico porque tem uma razão espiritual aí que permite que a gente morra e acabe. Senão o caos não fica tão caótico assim. Em terceiro lugar, a gente vai falar sobre o Logos e sobre o Guru. Sobre como a materialidade aristotélica em relação às substâncias fundamentais e o conhecimento através de caixinhas é uma perspectiva de organização da sociedade. E como existe uma outra perspectiva, que é a perspectiva do Guru, que aí a gente vai começar a sair de uma palestra onde o caos está contra o cosmos, ou o cosmos está contra o caos, e a gente vai passar a estar em um lugar onde o caos e o cosmos estão andando de mãos dadas. E aí a gente vai entrar nessa... Eu não sei se vocês conhecem essa imagem, ela estava na divulgação do e-mail, que são até uma serpente, uns carinhos de uma cor do outro lado, uns pegando pela cabeça, outros pegando pelo rabo, e o que que eles estão fazendo, certo? Então, esse livro, Being Different, do Radif Malhotra, foi uma contribuição do universo a um momento bastante caótico na minha vida. E os três próximos, os dois próximos, inclusive esse, workshops dentro dessa série da Índia como ela é, é sobre este livro, Being Different, a Indian Challenge to Western Universalism. Excelente esse livro. Tem tempo que eu não leio um livro tão bom. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhada, ele, de repente, vale a pena comprar na Amazon, esse cara é fantástico. Depois disso, a gente começou a sair do mundo onde o caos e o cosmos estavam antagônicos, antagônicos, e a gente começou a não estarem minimamente em mãos dadas, tem essa figura que é o Samudra Mantana, que tem uma coisa que a gente vai passar um tempo falando sobre isso. Aí a gente vai aproveitar que vai ser introduzido palavras como maçuras, idevas, etc. e tal, que estão nessa figura. E vai trazer uma noção meio matrix aqui também, do como o caos faz parte de um cosmos funcional. Sobre como a presença do caos é estritamente fundamental para que o cosmos possa existir e como o caos precisa existir para que o caos possa atuar. Aí a gente vai entrar numa área um pouco mais espiritualista da nossa sessão de hoje, sobre o sentimento divino como dispositivo de segurança, eu ia botar seatbelt, como diante da inquietação materialista. Ou seja, por que que para a gente o medo da morte e o caos, que são coisas que estão andando minimamente juntas, em um certo sentido, são tão terríveis na nossa cultura ocidental. É importante definir também o que a gente está entendendo como cultura ocidental. Aí a gente já chega no marco final, vai falar sobre como a verdade no mundo hindu, ela é muito mais plural e multidimensional do que a uniformização linear cartesiana de certo e errado e ponto. Essa verdade discreta entre o certo e errado versus um monte de verdade contextual. A ética contextual, isso é uma coisa bem interessante. E a gente vai começar a se aprofundar no aspecto dos inner science, do como a verdade ou como a experiência que a gente dá como científico, na cultura ocidental acabou ficando sempre externa, na cultura oriental a parte interna também é válida. Depois a gente vai falar sobre verdade, beleza e bom, ante o caos, que vai ser uma parte meio platônica aqui também, que é importante. Aí vai ser um momento de digressão, porque a galera já está muito cansada do excesso de informação, eu vou falar sobre o palhaço e o coringa, sobre esses arquétipos que ainda estão presentes no nosso dia a dia, para chegar a um ponto mais importante, que também vai estar relacionado com os próximos, que é a relativa relatividade, eu adorei esse ponto, a relativa relatividade da institucionalidade indiana diante do impermanente. Ou seja, por que o caos na Índia, quem já visitou a Índia percebe que aquilo se organiza de uma maneira caótica, é uma organização? Por que a organização caótica também é uma organização? E no final, se ainda houver tempo, vai ser uma digressão um pouco mais sociológica, um tempo um pouco mais profundo sobre um negócio chamado povos da floresta e povos do deserto, isso daí é um extra que se der tempo, ótimo, senão isso fica para o próximo workshop, porque vai ter muito a ver, que o outro workshop é sobre embedded knowledge, o conhecimento adquirido a partir de si versus o conhecimento adquirido a partir de escrituras. Esse de hoje vai ser um pouco mais sociológico, o próximo vai ser um pouco mais historiológico, no sentido da discussão, da pertinência da história, e o terceiro vai ser mais sobre Dharma, e não vai ser um pouco mais ontológico. Mas a gente, esse ano, vai ficar passando muito nas humanidades, em relação à perspectiva que, esse cara daqui, eu me chamo de Poravapaksha, que é a capacidade de olhar a cultura ocidental a partir de uma outra cultura, como se os nossos sociólogos pegam e estudam a cultura hindu, pegam e estudam a cultura taoísta, pegam e estudam a cultura da África, e criam muitos termos a partir da nossa forma de pensar. O que esse cara faz de uma maneira, ou Radif Malhotra, faz de uma maneira formidável, é mostrar que todas as nossas naturalidades, ou aqui que é o ponto fundamental, nossos universais, elas são meramente circunscritos a uma dimensão cultural. Todo universalismo da cultura ocidental é apenas uma possibilidade. Reduzindo esse livro aqui em uma frase, a gente não necessariamente tem que ficar seguindo isso. Certo? A gente não necessariamente, esse agente, eu estou colocando ele como uma... Estou botando isso dentro de uma perspectiva, onde ele está falando o seguinte, nós hindus, eu posso me incluir nisso em um certo grau ou não, Então, devemos entender profundamente a nossa cultura, e devemos entender profundamente a cultura dos outros, para que quando a gente entre num diálogo, esse diálogo seja um diálogo feito onde nós estamos falando nos nossos termos, e estamos falando sobre os seus termos nos nossos termos. E os outros estão falando... Vou botar isso em hindu e ocidental para ficar mais fácil essa frase. Os hindus estão falando sobre o hinduísmo nos termos hindus. Os hindus estão falando sobre o ocidente nos termos hindus. Os ocidentais estão falando sobre o ocidente em termos ocidentais. E os ocidentais estão falando sobre o hinduísmo em termos ocidentais. O que ele está propondo é o seguinte, a gente conhece muito os ocidentais falando sobre o hinduísmo em termos da perspectiva ocidental, mas agora a gente vai fazer o reverso. A gente vai olhar para o ocidente a partir da perspectiva hindu E vamos ver como é que isso fica no final da história Entendeu qual é o ponto de partida dele? É um momento de consolidar uma perspectiva pós-independência da Índia Onde as pessoas ainda estão muito com receio de serem hindus Porque o hinduísmo é atrasado, porque o hinduísmo é isso, porque o hinduísmo é aquilo E está falando, olha, isso só vai continuar sendo dessa forma se a gente não parar e fazer o trabalho direito Porque quando a gente foi invadido pela Inglaterra, a gente meio que abaixou a cabeça E agora está na hora da gente se reestruturar enquanto hinduísmo E ter clareza de que a nossa cultura do Dharma, por isso que o terceiro módulo desse ciclo vai ser sobre isso O nosso Dharma é um ponto fundamental da nossa cultura Toda a nossa cultura se estrutura a partir do Dharma E aí, fechando essa introdução a esse ciclo No segundo módulo, a gente vai estudar principalmente sobre a diferença da validez escrita diante da validez falada Que é uma coisa que na nossa cultura, cultura oral, não tem quase nenhuma importância Para no terceiro, a gente se aprofundar nesse enorme conceito do que é o Dharma O que é a cultura ocidental? Vamos definir isso daqui, sugestões Vai lá Mais cartesiana Cartesiana, tá bom Quais são os atributos que a gente vai falar quando a gente estiver falando de ocidental? Vamos falar galera, assim, brainstorm mesmo, não precisa acertar não Racional, materialista Racional, materialista Mas o que tem de importante no racional? A gente, nessa workshop aqui, a gente vai dar um passo atrás Nas coisas que estão embasando, que a gente normalmente pensa, só que é difícil da gente perceber Científico pragmático Científico pragmático Baseada em, tipo, a ciência, tipo assim, eles se utilizaram da ciência para provar uma coisa Não sei explicar direito Provar o que? O que eles querem que seja provado A gente pode botar a palavra verdade aí nesse meio do caminho? É, a verdade deles A chancela de verdade, hoje em dia, em certo sentido, está sobre a ciência Pelo menos a verdade material está dentro da ciência A verdade espiritual nem necessariamente está em discussão Acho que ela nega, né, essa parte mais sensitiva É, o que? Ela nega essa sensibilidade Vou começar a contribuir aqui Há uma separação, uma clivagem entre a matéria e o espírito Não é? Privagem Privagem Aí eu vou botar isso daqui importante Matéria Versos Espírito O que mais que tem de importante Que ainda não está aqui dentro E que a gente precisa botar antes de dar mais um passo adiante Uma palavra fundamental na cultura ocidental Dinheiro? Dinheiro é É que quando você fala matéria Tá, dinheiro e matéria a gente põe aqui dinheiro também É, mas assim, ela é tão fundamental Ela é tão importante Que a gente nem consegue perceber ela na gente Ela está colada no nosso olho e a gente não consegue enxergar Mas agora a gente vai fazer esse exercício De tirar ela da nossa lente de contato E botar pelo menos como um óculos Eu acho que essa coisa do ser humano De separar o ser humano É do resto das coisas Sim, mas isso em um certo grau está aqui Materialidade versus espiritual É, a palavra mais importante Da cultura ocidental É Ordem Ok? Ordem está por detrás dessas coisas todas Se vocês forem ver em um certo sentido Toda a nossa filosofia socrática Atenção Ela envolve essa palavra de ordem Vai correr em duplo sentido Mas ficou ótimo É engraçado Porque todo mundo que vai para o oriente Que eu conheço daqui A primeira coisa Quando falam Que é uma zona Que é uma zona Que é uma zona Que é uma zona Que é um caos Que é a primeira coisa E onde é que essa palavra A ordem está relacionada com o título Da palestra? É, está relacionada com o caos Porque a ordem só pode existir Onde houver caos Também Porque senão Qual é a função da ordem? Então A gente vai conversar hoje Um pouco sobre a noção de caos e cosmos E onde é que a ordem entra aí Então de onde vem Essas palavras Eu fiquei aí uns dois dias Fazendo meu dever de casa Para entender De uma maneira um pouquinho Mais estudada Assim, terrivelmente aprofundada O que que são Essas duas palavras aqui Caos Em grego Assim Caos E Cosmos Em grego Assim Cosmos Ok? Bom